Então tá, podemos falar desse assunto, é um assunto interessante, automóvel, todo mundo entende de carro e de futebol. O Brasil tem 220 milhões de mecânicos e 220 milhões de técnicos de futebol. A propósito, falar em futebol, o professor Portaluppi renovou, né? Os gremistas todos estão vibrando. O gremista é a raiz, né? Estão vibrando com a renovação do professor Portaluppi e, ao mesmo tempo, estão dando graças a Deus para o Luan voltar para onde nunca devia ter saído. Esse menino teve uma carreira, acho que teve cinco jogos só no Grêmio, desde que ele voltou para o Grêmio, uma tentativa de recuperá-lo. Pois é, né? Mas parece que ele não se ajudou muito, esse rapazinho não se ajudou muito, né? Eu fiquei sabendo que ele foi convidado a se retirar daquele condomínio que tem lá ali na Ípica. Não sei como é o nome, é um condomínio de luxo ali. Ele foi convidado, disse que era festa, uma chinelagem que se reunia lá. Os moradores disseram, olha, aqui não, vai cantar em outro terreiro lá. Foi convidado a se retirar. Acho que era uma casa alugada, acho que não era dele. É um absurdo isso aí, né? Realmente. Eu não sei o nome do condomínio, é um condomínio da... É um condomínio que tem ali na Ípica. É um condomínio famoso, não sei o nome, não vou para aquela zona lá. Mas eu sei que é um condomínio residencial, de luxo, de pessoas de posse. E eles não gostaram dessa... Dessa... Dessa ida do Luan para lá e com festa, com chinelagem, né? E aí, aqui não, te manda, mandaram embora. Pelo menos me contou um corretor de imóveis que conhece a área ali, tá? Estou vendendo peixe pelo que ele me passou. Muito bem. Mas vamos falar desses carros aí, sim, por que não? Agora é uma época que todo mundo... Praia e rodovias, esses carros rebaixados. É claro que para você fazer qualquer modificação no carro, modificação estrutural, que é o caso aí, tem que ter licença. Da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Fundatec, que é que controla isso aí. E esses carros rebaixados que nós vimos aí no trânsito, e agora cada vez mais, é de duvidar que... Aliás, nós podemos fazer uma entrevista com esse pessoal, até... Acho que é uma pauta boa aí. Eu vou pedir para o Otto, o Otto deu uma saída, foi atender uns telefones ali. E eu vou pedir para o Otto dar uma olhada nisso aí para nós. Entrevistar o pessoal da Fundatec. Para saber até que ponto essas modificações no chassi do veículo, na carroçaria do veículo, enfim... Até que ponto isso aí é permitido, porque tem que ter um limite, né? Um automóvel não pode andar se arrastando na rua. E é o que nós estamos vendo aí. E como disse um ouvinte nosso, se isso aí fosse bom, a engenharia automotiva já teria lançado um veículo assim. Os carros que se vê aí, que saem da indústria automobilística... Por exemplo, a Ferrari é um carro, ele não é rebaixado, ele sai assim, ele já vem rebaixado, ele já vem com essa altura do solo de fábrica. E aí está o cálculo da engenharia. Agora, uma coisa é o cálculo da engenharia, um cálculo dos engenheiros da Ferrari, da Maserati, da Lamborghini, enfim... Desses carros todos especiais aí, eles sabem exatamente o que tem que ser feito. A que distância do solo um veículo tem que andar. Nas rodovias europeias e americanas. Rodovia de primeiro mundo. Não nas nossas aqui, isso aqui, nós aqui é tudo enjambrado. Até o asfalto é enjambrado. Eu lembro, eu estava um dia no Japão e me chamou a atenção. Porque é muito comum, depois do inverno, no hemisfério norte, onde tem muita neve, existir, o asfalto fica deteriorado. E eles, então, tem o sistema... A reparação é automática. Mas me chamou a atenção. Os enormes, digamos assim, quadrados, cortes que eles faziam... Tem um buraco, digamos assim, de... Um buraco desse que a água faz, penetração no próprio asfalto. E da neve, então, era muito mais, não se sabe, não se enxerga às vezes a rodovia. Então, o asfalto fica prejudicado. Então, vem os reparos. Aí, um buraco, digamos, de um metro de diâmetro, dois metros de diâmetro. Aqui, o que acontece? Tem um buraco de dois metros de diâmetro, um metro, enfim. Eles vão ali e tapam, preenchem aquele buraco ali com um concreto, com asfalto, sei lá. O que eles botam ali? Fecha o buraco, tá? Aí, isso me chamou a atenção lá no Japão. Nós estávamos andando e eu digo, mas que estranho isso aqui. A gente tem um buraco e eles fazem um... Se o buraco é de um metro de diâmetro, eles pegam ali quatro metros por quatro metros, sei lá, três metros. Fazem um quadrado no asfalto, isolam aquela área. E todo aquele quadrado ali, ou aquele retângulo, ele é restaurado para um buraco de um metro de diâmetro. Aí, estava conosco um engenheiro, engenheiro rodoviário, e eu perguntei para ele, escuta, me chamou a atenção isso aqui. Diz ele, não, o que esses trabalhadores, esses operários japoneses estão fazendo aí? Esse é o correto. É assim que se conserta um buraco no asfalto. É assim, exatamente, com esse corte aí. Se é dois metros de diâmetro, faz aí quatro. Faz um quadrado de quatro por quatro. Porque a água penetra ali, mas ela não fica naquele buraco. Ela se espalha de maneira subterrânea, atingindo e enfraquecendo outros pontos da pista. Então, por isso que eles já fazem aquele corte ali, que é para não ter problema. Aqui não, aqui eles só vêm ali, olha, a concessionária está reparando o buraco, a prefeitura. Eles chegam ali e só tapam aquele buraco ali, mas já houve a contaminação, a água já penetrou para outros pontos do asfalto. Aí, lá adiante, aparece outro buraco. É por causa disso. Então, apenas para falar de buraco aí e falar dos buracos que nós temos aqui. Os buracos constantes nas nossas rodovias e, às vezes, até causadores de acidentes. Porque a reparação deveria ser instantânea. Mas como é que se faz uma reparação instantânea? Com fiscalização. Ora, os veículos, na concessionária, vamos pegar a Freeway aí. Ah, tem trechos aí que estão reparando. Mas essa fiscalização deve ser constante, permanente, para que a reparação possa ser feita. Um buraco não pode ficar mais que três, quatro dias numa rodovia? Não pode, não pode. Ainda mais numa rodovia como a Freeway. Ou qualquer outra rodovia aí, não pode. Mas tem buracos aí que ficam um mês. Ah, está lá a notícia que o Otto deu ali. O avião pega fogo durante pouso em aeroporto no Japão. Meu Deus do céu, mas que incêndio feio, hein? As imagens... A Band News está mostrando as imagens ali. Foi o que deu para o piloto posar, hein? Foi o que deu. É claro que agora as causas serão apuradas, mas... Posou sem danos. Virou uma fogueira o avião. Uma fogueira completa. Que coisa, que horror, que susto, hein, esse pessoal. Se que saiu pelas janelas, saiu por onde dava, né? Se bem que janela, como é que tu sai pela janela do avião? Não tem. Não tem como sair da janela. Tem que sair pelas portas de emergência. Isso sim. São imagens, realmente... A minha imagem que aparece aí no YouTube é eu olhando. Eu estou olhando para a TV ali. Mas é um... Exatamente. Não teve nenhuma... Exatamente. Nenhuma vida humana se perdeu aí. Perícia do piloto que teve... Que posou quando deu, né? Estão vendo as imagens ali? Já desce pegando fogo, né, Rogério? Sim, 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 ele desce em chamas já. E aí imagina, um avião posa ali a... A uma velocidade de quase 200. Ele toca o solo. Tocando o solo já em fogo, já com chamas. Já em chamas. E a velocidade do avião no pouso ali, quase, acho que é 200 km por hora, quando ele posa ali no primeiro momento, aumenta ainda. E parece ter batido em outro quando pousou. Então, olha que fica o fogo lá, ó. Ficou lá. Pelas imagens que nós estamos vendo aqui da NHK, reproduzido na Bane TV. Um outro avião estava na pista também. Não há vítimas ainda, graças a Deus, Rogério. Não há vítimas, mas foi uma coisa realmente... Pelo menos um avião que pousou. Coisa de assustar, hein? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom dia. Ah, está aqui. É isso aqui. Agora o Guilherme Beer me explica. Eu tinha também ouvido essa explicação, mas eu não lembrava. Obrigado aí. O sal utilizado para derreter a neve deteriora o asfalto. É exatamente isso aí. Aqui no Brasil, o pessoal colhe um maço de mato, improviso nas vassouras e com uma lata de asfalto salpica o buraco. Exatamente. Aliás, uma coisa me chamou a atenção. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, me chamou a atenção. Nós estávamos numa área lá de... em Montana, onde neva muito. E em todos os veículos, eu gosto muito de olhar carro, me chamava a atenção, abaixo da altura da porta, digamos assim, uns 10 centímetros da carroceria para cima, havia uma marca de ferrugem em quase todos os carros. Parecia assim que os carros eram carimbados por aquilo ali. Aí eu perguntei, escuta, por que que esses carros aí especialmente, não carros do ano, mas carros com 10 anos, 5 anos de uso, tem essa marca aí? Isso aí é o seguinte, é o sal que se coloca nas rodovias aqui. Isso foi lá em Montana, mas depois eu vi no Canadá também. Se coloca para tirar o gelo, o sal, e aí deteriora o asfalto. Agora está explicado, então, por que tantos buracos? Sobre esse acidente lá no Japão, Rogério. Vamos lá. Por volta das 17h47 do dia 2 de maio, o voo 516 da Japan Airlines, que vinha do aeroporto de New Shittose, pegou fogo logo após aterrissar no aeroporto de Haneda, no bairro de Ota, em Tóquio. Existe a possibilidade de que uma aeronave da Japan Airlines e uma aeronave da guarda costeira do Japão tenham colidido na descida. De acordo com a Japan Airlines, o número de passageiros do voo 516 do aeroporto de New Shittose para Haneda é de 367 pessoas, incluindo oito crianças, mais 12 membros da tripulação. A Japan Airlines afirma que todos os 379 passageiros e tripulantes foram ejetados da aeronave. A guarda costeira tem seis pessoas a bordo da aeronave, uma das quais escapou, e cinco pessoas não foram encontradas. A aeronave que colidiu com o avião da JAL era uma aeronave de asa fixa MA-722, pertencente à base aérea de Haneda. Havia seis pessoas a bordo da aeronave de asa fixa. Isso foi na hora de baixar o avião? Na hora de pousar o avião em chamas. Mas ele estava pousando em chamas, né? Ele já estava pousando em chamas. De acordo com as imagens das câmaras instaladas no aeroporto de Haneda, pela Japan Airlines e pela NHK, as chamas irromperam da aeronave logo após o pouso do JAL 516 na pista C por volta das 17h47 do dia 2. Ele estava programado para aterrissar em Haneda às 17h40. 70 carros de bombeiros mobilizados para extinguir incêndio. São essas as... Todas as pistas do aeroporto de Haneda foram fechadas. Airbus A350. Ah, tá. É um avião grande, realmente. E uma aeronave da Guarda Costeira do Japão colidiram. Relatos de que houve um incêndio na aeronave. São primeiras informações ainda, por isso que eu estou traduzindo direto aqui, tá? Do japonês para o inglês e do inglês para o português. De acordo com o Centro de Prevenção de Desastres do Edifício da Japan Airlines no aeroporto de Haneda, o fogo está na pista C. Tinha um vento forte de oeste de 1,6 metros por segundo, eu acho. Não foram emitidos avisos de chuva forte ou tempestade nas proximidades do aeroporto. Portanto, Rogério, cinco pessoas desaparecidas nesse acidente ocorrido a coisa de meia hora no Japão, no aeroporto de Haneda, envolvendo um A350 da JAL, Japan Airlines, e um avião da Guarda Costeira do Japão. Daqui a pouco mais informações sobre esse incidente aí. O ouvinte aqui, lá de Cruzalta, Rogério Picada, muita gente, incluindo nós, fizemos uma combi-home e seguimos a lei. A gente faz a inspeção no Inmetro e fica tudo legalizado. Ótimo 2024, claro. Não, não tem problema aí. Existe essa facilidade. Você pega uma combi, faz, claro. Faz um... Assim como tem um motorhome, tem uma combi-home. Mas são carros legalizados, não tem problema nenhum. Outra aqui, ó. Falando sobre o lixo, né? Eu vi as imagens aí de Capão da Canoa, é lamentável. A chinelagem que frequenta a praia nesse período do ano novo me faz definitivamente desistir de qualquer esperança de que nosso país possa dar certo. Não tem como. São piores que porcos em chiqueiro. Som alto, carros rebaixados e muito lixo largado na praia e nas ruas. Marcelo, não vacinado, ele bota aqui, de Ivoti. Aqui em Canoas colocam uma plasta de asfalto no buraco da rua. Temos ruas emplastadas, diz o Luiz Carlos de Azevedo, lá de Canoas. Kennedy, José Franceschetti Juiz, Rio Grande do Sul. Excelente programa, ótimo ano novo para sua equipe que continue nessa pegada. O que mais cresce no Brasil são os buracos nas rodovias. Todas, ele botou aqui. Isso aí. Olha aqui, está aqui ainda o nosso desembargador Irineu Mariani voltando ao assunto interessante. A grosso modo, a antiga TRU, que era destinada à conservação das rodovias, a Constituição Federal a substituiu pela possibilidade de cobrar pedágio. O correto é rodágio, isto é, roda na estrada, e não pedágio, isto é, pé na estrada. A Constituição também possibilita a cobrança de pedágio imposto, ainda não instituído até quando não se sabe. Convém não alertar os gansos. Irineu Mariani, é verdade, não dá para dar essa chance aí. pedágio imposto. O que será? Tem que descobrir o que é isso. Será que é um imposto só para quem roda em rodovia? Não sei. Mas, se existe a possibilidade, é melhor, como diz o nosso desembargador Irineu Mariani, não alertar os gansos. Moto com surdina barulhenta chega a doer os tímpanos. Júlio César de Tramandaí, feliz 2024. Muito bem. Deixa eu ver. Bom dia, Rogério Otto, que Deus nos abençoe e nos ajude a aguentar a chinelagem. Passei em Natal e Ano Novo na praia e cheguei a uma conclusão de que deixarei fechada a minha casa nesse período. Não irei mais nessas oportunidades. Desisti. Iremos de férias em final de fevereiro. Simplesmente ficou impossível ficar na praia desde quarta-feira antes do Natal. Começou a chegar tudo de ruim e se reuniu na praia. Rosemary Lydens, Minose. O problema todo é esse aí. É o barulho. São pessoas que vão para a praia para perturbar, não é para desfrutar. E ela diz o seguinte, não, mas eu estou de férias, eu vim... Mas e aí? Eu vim cante. E aí? E o queco, né? Porque eu observava da janela onde eu estava lá em Torres, aquele pessoal descendo com caixas de som. Para quê? Para perturbar o vizinho. Porque não... Chega um momento que a praia esgota seu espaço. Todo mundo tem que repartir espaço ali. Aí, você botar uma caixa de som já é uma chinelagem, né? Caixa de som na praia só se você ficar com fone de ouvido. E ninguém é obrigado a ouvir as coisas absurdas aí, né? Agora vai ter um festival de balonismo em Torres e vai uma dupla lá. Vocês que conhecem, tu que conhece bem essas músicas aí, Mayara e não sei... Como é que é você? Como é o nome da dupla? Não, é Mayara e não sei o quê? Como é que é? Não. Mayara e Maraíza. É, olha só. Os nomes eu sei agora. É, não, é isso aí. O que que canta... Mayara e Maraíza, que eu não sei quem é, desculpa, desculpe, mas que vão cantar no festival de balonismo. Olha, o balonismo é um esporte caro. Não é, não é pra qualquer um o balonismo. pressupõe-se que sejam pessoas de posse. Agora, diz que essa dupla aí é música sertaneja. Coisa boa você não conhecer isso. Que coisa boa que higienização mental eu tenho. Só não conhecer esse tipo de música. Olha, eu gosto de música. Você sabe disso? Tem um programa de música aqui na Band. Mas esse tipo de cantor... Não vai cantar nunca, não vai tocar nunca. Desculpe, eu não conheço, mas... Eu imagino o repertório, né? Eu imagino. Olha aqui, ó. A barbárie na beira da praia em Atlântida. Jovens se enfrentaram a socos e pontapés no primeiro dia do ano. Mostra que nos falta civilidade. Celso Conde e Passo das Pedras. Atlântida, hein? A praia top, não é? A praia do... Porque Torres era uma praia classe A, digamos assim, quando era longe, porque era longe. Não havia acesso. Hoje, a democracia chegou nas praias. a democracia, mas que não pode ser confundido com anarquia, não pode ser confundido com... Enfim, não pode ser confundido com confusão, com arruaça, né? A praia é de todos como o céu é do condor. agora, tem que ter limites. Especialmente quando começa a ficar lotada a praia. Isso vale para todas. É preciso respeitar os espaços para que você seja respeitado também. por isso, eu gosto de dunas altas. Eu não podia, não podia agora... Magistério. Magistério é o Quintão. Mas já está ficando lotado. Vai mais para lá, vai mais para o sul. Aí você vai ter... A Rei do Peixe lá. Eu nunca fui a Rei do Peixe. Eu fui a pé ter a Rei do Peixe. Tem o Rei do Peixe e tem dunas altas. E tem balneário mostardense. tranquilidade total. Com tranquilidade total. Por favor, fale sobre a relação entre barulho e subdesenvolvimento. Guilherme Beer. Olha, tem teses antropológicas aí, vou deixar bem claro. Onde tem muita, muito instrumento de percussão, tem pouco saneamento básico. Eu estou dando aí apenas a emenda da tese, né? A emenda da tese. Quanto mais instrumento de percussão, menos... Isto é, quanto mais tambor, menos água encanada. Para ficar bem claro. É uma tese. Estou apenas reproduzindo aí. Som na praia não é privilégio de grandes praias. Ih, rapaz, aqui no balneário mostardense também somos brindados com essas pérolas ditas músicas. Neco Verardi de mostardas. Pô, Neco, não me diz uma coisa dessa. Não, e o pior é o seguinte, né? Que essas pessoas acham que tem bom gosto musical e te obrigam a ouvir essas porcarias. Eu queria ver o seguinte, o que ia acontecer se eu juntasse um grupinho de amigos aí que eu tenho e nós fizéssemos uma playlist do que nós gostamos e botássemos na praia. quanto tempo levaria pra todo mundo se revoltar com a gente? Claro. Porque não é pagode. Não, não é. Não é sofrência, não é sertanojo. Não, não é. Qualquer música, né? Eu vou botar heavy metal na veia, no ouvido deles, o que eles iam fazer? Ai, porque é barulho. Rogério Belk Belém, Rogério, eu acho que é Belk, citou o Mendels que dois dias na Grenal Feliz Ano Novo. Mas o Belk é nosso amigo, o Belk lançou o seu livro aí agora espetacular de histórias aí do futebol, histórias que ele sabe contar como poucos. Eu gosto muito do Belk. Falei nele ainda aí. Nós tínhamos um quadro lá na Guaíba, que era o momento da chinelagem. Porque o Belk, como ninguém conhece essas histórias muito engraçadas, né? Então, olha aqui, o litoral no verão é uma terra sem lei, sem água, sem luz, sem pão, sem leite, sem vergonha na cara, sem socialização, algo a ser estudado, hordas de pseudos humanos soltando grito contido por 12 meses e o pior, me assusta, são quase maioria. Litoral verão, tô fora, prefiro o paraíso de Porto Alegre. Paulo Camosato. Paulo, tinha um jornalista aqui, querido amigo que nos deixou e eu me dava muito bem com ele. Ele chegou a casar com uma colega nossa. O Jesus Iglesias era um publicitário. O Jesus era uma figura extraúrgica. O Jesus morreu dentro de casa, uma morte assim, eu acho que terrível, encontraram ele morto. mas ele criou a Sapa, Sociedade Amigos de Porto Alegre, que só funcionava quando o pessoal todo de Porto Alegre saía e ia para a praia. Porto Alegre agora está uma maravilha. Ontem então estava assim, a cidade dos sonhos, ontem. E ele criou a Sapa, Sociedade Amigos de Porto Alegre. Eu divulguei muito quando estava na Folha da Manhã, nós éramos muito amigos. E ele pegou, o Luiz Fernando Veríssimo escrevia sobre a Sapa, o pessoal que ficava em Porto Alegre, o Fernando Albrecht, os colunistas da época escreviam muito e pegou a brincadeira, que era o melhor momento de Porto Alegre, janeiro e fevereiro, que era quando funcionava a Sapa, Sociedade Amigos de Porto Alegre. Bom dia, Rogério. Maiara e Maraíza são duas irmãs do interior do Mato Grosso. Elas cantam muito mais longe de mim, cantam muito mais longe de mim discordar de quem não gosta de música sertaneja. Todos têm o direito de gostar do seu gosto. Claro, Valdir Benetti, mas ninguém discordou disso aí. O que a gente discorda é de obrigar os outros a ouvir. É isso aí, não, não estamos discordando. Eu não conheço. Eu não sei, eu achei estranho, pelo fato de elas serem cantoras sertanejas, animar um festival de balonismo, que eu acho que é uma discordância aí. de... Mas não sei, por favor, longe de... Eu apenas queria saber o nome, porque eu ouvi de longe Maiara e Maraíza. Não sei, realmente não sei, nunca vi, não pretendo ver, mas nada pessoal, por favor, longe disso. Eu não discordo de quem gosta, não, não. Tem gosto para tudo, pô. O que você não pode é querer impor a sua preferência musical para as outras pessoas, só isso. E estamos falando na praia só, não tem. Eu fiz referência ao balonismo, porque eu passei na frente onde vi ali, festival de balonismo, show com Maiara e Maraíza, que eu não sei quem é, eu nunca ouvi falar, estou fora. Eu não escuto o Rádio Sertanejo, eu não escuto, por favor, né. Vamos para o intervalo? Já encerramos aí? Ah, está ótimo.